Sejam bem-vindos ao 220, o podcast sobre alto desempenho, saúde e produtividade. Eu sou a Tayana Degmon, a Thay, e tenho aqui comigo o Juliano Milan, que vai contar pra gente sobre os princípios do super cérebro. O Juliano é consultor de empresas e de vários executivos e atletas bem famosos. Eu vou até ler aqui, porque são muitos, só pra vocês entenderem alguns deles. Gabriel Lopes, que é empresária do Alok, Bettina Rocho, que é sócia da XP, jogador de vôlei Bruninho, jogador da NBA Raul Neto, os nadadores Thiago Pereira e Fernando Scherer do Xuxa, entre várias outras pessoas. Juliano, muito obrigada por estar comigo aqui hoje. Prazer, Thay, espero contribuir pra vocês, com o meu conhecimento, quem sabe inspirar as pessoas que nos assistem e escutem. Com certeza, Gil. Antes da gente continuar, deixa eu dar dois recados importantes. O primeiro é, se você tá assistindo aqui no YouTube, já se inscreve no canal e manda esse episódio pra quem você acha que pode curtir. E se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio, dá a sua classificação, porque pra gente é muito importante. O segundo recado é sobre os nossos patrocinadores, que ajudam a deixar o podcast tão legal pra você. O primeiro deles é o Super Coffee, que tá com a gente em todos os nossos podcasts, e eles realmente ajudam a gente a manter a nossa performance física e mental, pra gravar, estudar, fazer atividade física. Então, se você também quer ter esse resultado, pode usar o Super Coffee, que vai ser muito bacana. E o segundo é a Minhas Vitaminas, que você consegue fazer um quiz lá no site deles, e com isso eles montam um pacote de vitaminas personalizado, que é entregue na sua casa, e aí você toma ali todo dia também, pra ter um resultado a suma da média. A gente tem cupom pros dois, que é o Podcast 220, tá aqui na descrição, já acessa lá. Então, voltando aqui, Juliana, você se formou em administração pela EGV, né? E se tinha, até onde eu consegui pesquisar mais sobre você, se tinha uma carreira super promissora como executivo. Acho que até uma pessoa que dividia a bio com você hoje é presidente, né? Da Procter & Gamble pra América Latina, alguma coisa assim. O que que fez você abandonar isso? Qual busca que você foi atrás? Recentemente, isso é uma matéria na Forbes, que eu explico um pouco mais detalhado sobre isso, e é interessante a história, eu percebi muitas pessoas na Getúlio Vargas ali, e também outras faculdades, eu acabei fazendo intercâmbio na faculdade no Canadá e no Unipeg, percebi as pessoas muito estressadas, ansiosas, e às vezes, ou muitas vezes, não tão felizes. E eu pensava, eu tinha entrado na faculdade com 17 anos, então eu pensava, nossa, eu não quero chegar com 40 anos e ser uma pessoa infeliz e com muito sucesso, ou muito rica, vamos dizer assim, eu quero ser feliz e ter muitos sucessos, e ter dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, acho que foi essa busca, esse incômodo de perceber que esse grau de eletricidade que existia, as pessoas com baixa qualidade de vida, conseguindo excelentes resultados, né? Eu convivei com pessoas de alta performance, eu tive aula com o ministro Mantega, tinha contato com o Henrique Meirelles, Jorge Paulo Leman no começo ali, quando saiu do Banco Garantia, da Brama, Marcel Teles, eram pessoas que frequentavam a faculdade, né? Eu fazia parte de uma diretoria de projetos, empresa júri e tudo mais, mas eu percebia isso. Essa lacuna, que por que existia essa necessidade de se abrir mão de qualidade de vida para construir sucesso? E esse modelo, ele é atual, não é um modelo antigo. Se a gente está em 2022, entrei na faculdade em 95, e a gente ainda encontra, pelo menos eu, não sei você, que trabalha também com consultoria, mas aonde eu circulo, as pessoas me chamam depois de uma palestra, no lado do palco, puxa, você pode me ajudar? Consegui juntar, sei lá, meus 500 milhões de reais, ou primeiro bilhão, startup, mas eu durmo cinco horas por dia, tomo remédio de Tarja Preta para dormir, tenho crise do pânico, são os bastidores do sucesso, né? Ainda usamos esse formato de me matar e sacrificar para chegar no topo, que é algo não muito sustentável, às vezes, né? Porque depois esse topo se torna muito caro em termos de saúde, a ausência em relação à educação dos filhos. E eu estou aqui, talvez, para apresentar para as pessoas uma outra possibilidade, uma possibilidade de muito sucesso, mas com qualidade de vida, né? Ai, que legal, é uma missão e tanta, né? E, realmente, a gente vê muito, assim, no nosso meio, outros empreendedores de sucesso, que, assim, o que você vê ali nas redes sociais, há uma parte muito pequena e todo mundo é, no mínimo, extremamente ansioso para não dizer várias outras coisas que vêm junto com isso. E aí, beleza, você percebeu isso, você falou, cara, eu quero ser bem-sucedido, mas eu não quero fazer dessa forma. O que você foi buscar? Eu queria, na verdade, eu quis buscar também como é que eu posso ajudar as pessoas a gerenciarem esse estresse, essa ansiedade, como eu posso, através disso, aumentar o desempenho. Bom, eu não sonhei pequeno, né? Eu sonhei grande porque eu quis juntar sucesso, alta performance com qualidade de vida. Eu tinha ali 18, 19 anos e, nos últimos anos da faculdade, eu já não me sentia mais em casa, eu não estava ali. Já vi naquela época, até hoje, não sei se tem, essas soft skills, esses cursos, não faziam parte do currículo, vamos dizer assim, né? Então, eu lembro que, na época, chegou um livro para mim, que era, vinha da faculdade de dois professores de MBA e de Stanford, que era sobre criatividade nos negócios, era o título do livro. Eu achei fascinante uma faculdade ter uma matéria de criatividade. Isso não existia na época. Nem sei se tem faculdades no Brasil de administração que tem uma cadeira de criatividade, não sei se tem, depois a gente pode fazer uma pesquisa, eu acho que não. Mas, naquela época, em 97, já tinha Stanford focada nisso. E nessa cadeira de criatividade, era interessante, eu acho que foi esse livro, tá? Que você me perguntasse assim, quem abriu a minha cabeça? O que mudou, né? Qual foi o ponto ali? Porque esse livro, ele juntava a Stanford, era muito do ponto de vista prático, ele fazia entrevistas e conhecia um pouco mais os bastidores dos principais CEOs do planeta na época e como é que eles desenvolviam criatividade. E esses pesquisadores de Stanford, em 95, 97, vamos lembrar que é uma época que não existia tanto desenvolvimento tecnológico para entender de neurociência de como o cérebro funciona. A evolução tecnológica permitiu a gente entender um pouco mais como o cérebro funciona, né? E nessa época, esses dois professores falavam de criatividade, falavam muito sobre gestão de estresse e ansiedade, sobre questão de yoga, de meditação, que pra mim eram assuntos super novos. Eu não sabia o que era meditação, assim. Sabia um pouco, escutava um pouco, minha mãe gostava de meditação um pouco, mas era algo muito superficial. Quando eu comecei a ver professores de Stanford numa cadeira de criatividade, falando da importância de você parar pra você respirar, como isso pode afetar o seu cérebro, como isso pode mudar a qualidade da produção das suas ideias. Então, ideias que você tem. Quando você se preocupa em fazer uma gestão emocional antes e depois você pensa sobre um problema, as soluções que você encontra são muito mais originais e muito mais geniais. Esses professores de Stanford também falavam sobre a importância da fé, como que a fé estava interligada no processo criativo. Então, eu achei tudo muito fascinante. Falei, nossa, é isso. Tá aí meu futuro. Foi aí que eu comecei a me enfronhar e estudar mais sobre essas matérias, vamos dizer assim. E o que você fez? Você fez cursos fora? Você fez... Imagino que tenha sido um apanhado de várias coisas, né? Foi difícil, tá? Eu falo assim, que eu apanhei demais. Por quê? Quando você pensa assim, quero entender sobre meditação com 18, 19 anos, primeiro que sua família não te apoia tanto, né? Meus colegas me acharam louco por vários motivos. Mas eu lembro que, na época, a meditação não tinha esse respaldo científico que hoje tem, vamos dizer assim. Eu fui instigado por esse livro, fui pesquisar mais e realmente ouvi uma relação já em países mais desenvolvidos, essa preocupação com gestão de estresse e ansiedade. Eu comecei a estudar meditação, só que aí você tinha que entrar dentro de crenças espirituais. Então, estudar meditação, você acha a meditação, até hoje em dia, talvez, dentro de religiões. Então, você vai no budismo, no hinduísmo. Você tem que entrar dentro de praticamente seitas que vão aplicar a meditação. Então, a meditação vem muito carregada de crenças, não só espirituais, né? Porque alguns locais onde cultivam a meditação são veganos ou são vegetarianos. Você tem que mudar... Tem ideologias ali envolvidas. Tem ideologia que, para você chegar a ter acesso àquela ferramenta, você precisa mudar a sua alimentação. Uma série de conflitos também, de crenças e tudo mais. Eu sofri com tudo isso, porque eu tive que entrar em todas essas searas e conseguindo buscar aquilo que eu estava querendo, que era uma gestão de estresse e ansiedade, através de técnicas de meditação, de relaxamento mais profundo, mas desprovidas das ideologias ou das crenças, que muitas vezes são conflitantes e limitadoras. Então, hoje em dia, por exemplo, eu aplico a ferramenta como uma ferramenta chave no meu processo de trabalhar com o ser humano. Meditação, com certeza, é o meu diferencial. Só que ela é uma meditação desprovida de religião. Então, eu tenho clientes que são judeus, ateus, católicos, protestantes. Eu trouxe ela de um ponto de vista mais científico. E, paralelo a isso, nos últimos 20 anos, eu deu sorte que eu fui surfar numa área que é a área da humanidade. A ciência cresceu muito e veio dar o respaldo que a meditação hoje em dia tem. Mas, pensa que eu estava em 95, 96, falando de um tema meio que sozinho no mundo. Sim, que para a época não tinha praticamente referência, né? Eu era meio que visionário, vamos dizer assim. Louco. Hoje em dia, eu sou visionário. Muito legal. É o que a gente faz também quando a gente cria empresas. É bem isso, né? E aí, Ju, olhando hoje, você trabalha com pessoas de muito destaque. Executivos, bilionários, atletas de altíssima performance. Quando alguém te procura, se eu estou interessada, por exemplo, eu te procuro. Como que são as etapas, assim, né? A gente, às vezes, entrevista aqui médico, o médico fala, não, recebo a pessoa, faço perguntas, passo os exames. Para você, como que é essas primeiras conduções e os primeiros passos de trabalho? Eu montei o meu método, né? O meu método, que eu aplico ele nos últimos 15 anos. Então, ela é uma metodologia minha que eu desenvolvi para abordar aquele ser humano e usar e aplicar algumas ferramentas de gestão de estresse e ansiedade. E tem um conceito técnico que, se a gente estiver aqui atrás, tiver tempo hoje, eu consigo mostrar um pouco dessa lógica, vamos dizer assim, que permeia esse meu método. Quando o cliente vem, no caso de mentorinha individual, que são poucos, eu consigo atender no máximo 15 clientes. Por isso que acabam sendo os mais conhecidos, os mais famosos, porque não tem agenda para isso. Eles passam por um processo de sessões uma vez por semana, onde eu vou acompanhar esse cliente, vou entender e mapear de acordo com o meu método e vou começar a aplicar algumas técnicas. Então, por exemplo, o Bruninho. O Bruninho está comigo desde 2012. Então, são 10 anos que eu converso com o Bruninho uma vez por semana, pelo menos uma hora. Hoje em dia é muito mais evoluído, mas aplicando algumas técnicas de meditação. E também explico por que a duração. É interessante também a gente falar um pouco sobre esse tema, vou até anotar aqui, sobre a questão da duração, né? Que faz sentido quando eu te explicar um pouquinho a lógica atrás. Então, se você estiver curiosa, a gente pode bater um pouco de papo sobre essa lógica atrás. Tá. E aí você está falando assim, a meditação é uma das ferramentas que você usa. Tem outras que você acha que vale mencionar? Tem relaxamento, tem técnicas de positivação de mente, você positivar o seu ambiente, você usar ferramentas que positivam o seu cérebro. Legal, legal. Vamos falar um pouquinho da lógica? Porque eu acho que é fascinante. Vamos, vamos sim. Pode falar. A gente está aqui para aprender com vocês. É, eu não vou conseguir também passar muito conteúdo, mas pelo menos trazer alguns alertas. Eu sou apaixonado por cérebro humano, né? Eu tenho uma palestra que eu dou nas empresas e até algumas imersões chamadas Criando um Super Cérebro. Super Cérebro, eu vou querer falar também sobre isso. É, Super Cérebro. Se quiser, a gente já antecipa. O que é o Super Cérebro, então? O que acontece? Vamos entender um pouquinho a evolução do nosso cérebro. Quando a gente pensa em comportamento humano, todo comportamento humano começa no cérebro. É cérebro, cérebro, cérebro. Então, nos últimos anos, desde a época que eu saí da faculdade, que eu fui buscar conhecimento, quando você estuda meditação e neurociência, muito se fala sobre cérebro. Então, eu acabo estudando muito sobre cérebro. O que acontece? O nosso cérebro, ele é uma das máquinas, para quem gosta de tecnologia, é a máquina mais potente que existe. Ela é criadora das outras máquinas, não tem nenhuma máquina igual a ela. Ela é inteligentíssima, ela é sensacional. Olha o potencial que a gente tem de civilização nos últimos 100, 200 anos, com maior utilização desse cérebro. O cérebro tem só um objetivo. Quando a gente estuda cientificamente, ele tem o objetivo de nos manter vivos. Então, você imagina que a gente tem uma super máquina que é capaz de criar esse mundo moderno. Só que ela não foi criada para isso. Ela foi criada para que você sobreviva. E sobreviver não tem a ver com qualidade de vida. O seu cérebro tem uma missão inerente de manter você vivo a qualquer custo. E isso, se a gente for pensar bem, nos últimos milhões de anos de evolução neurológica, não estou falando de ser humano, que a gente não tem tudo isso de vida na Terra, mas tem 200 mil anos de ser humano, parecido com o que a gente é hoje em dia. Mas quando você estuda, o cérebro humano é fascinante porque ele é a soma total de todas as espécies. Então, na base do ser humano, na base da coluna cerebral, você vai ter o semelhante a jacarés, por exemplo, aos répteis. Como se fosse uma cebola. Então, você vai somando, somando, e você vai tendo várias outras espécies que têm essas estruturas. É como se essas estruturas estão sendo testadas na natureza em outras espécies. Nós temos a soma total no cérebro humano de todas essas estruturas. Você tem uma ideia, por exemplo, esse cérebro aqui mais na base, o cérebro reptiliano, tem aí seus 400, 500 milhões de anos de maturação. Então, você, quando você analisa fósseis, nós temos estruturas dentro do nosso cérebro que já tem tempo de vida na Terra de 500 milhões de anos. Aí você vai subindo, obviamente vão ficando mais recentes. O último é o neocórtex, é o que faz nós sermos animais pensantes, que a gente consiga ter sentimentos sobre nossos sentimentos. Um cachorro tem medo, tem medo. Agora, a gente pode ter vergonha de ter medo, a gente pode ter culpa de ter medo, a gente pode estar com raiva de sentir medo. Essa é uma habilidade que só os humanos têm. Camadas de sentimentos que estão no neocórtex. Aí você vai subindo, por exemplo, dentro do nosso cérebro tem duas feixes que são chamadas cientificamente como se fossem de amêndoas, que são conhecidas como amígdalas cerebrais. Qualquer estudo que você fizer de search de ansiedade e estresse, você vai cair em textos de amêndoas, muito divulgados em revistas de neurociência, até Forbes exames. A amígdala cerebral não é a amígdala da garganta. Sim, sim. Ela é região, é um feixe de neurais que passam as nossas emoções. Ela tem, de tempo de existência na Terra, alguns cientistas dizem, 200 milhões de anos. Então ela está presente em outras espécies por 200 milhões de anos. Lembra que o nosso neocórtex tem apenas 200 mil anos. Ele é um bebê que talvez possa ter extinto. Eu tenho um cientista que fala que quando, na Terra, uma espécie é testada, 200 mil anos não é garantia de que ela vai continuar existindo. Se tem milhões de anos, ok. Então a gente está usando uma estrutura cerebral muito nova. Que é muito nova. É um teste da natureza. Dá nem para dizer que deu certo. Exatamente. Por isso que está no caos que está hoje em dia. Essas amígdalas cerebrais que têm 200 milhões de anos, elas processam várias emoções nossas, os cientistas dizem. Mas a principal dela é medo. Ela é uma especialista em escanear medo 24 horas por dia. Ela dá preferência para o medo. Porque medo é questão de sobrevivência. E pense que o nosso cérebro está aqui para nos manter vivo a qualquer custo. Então, na dúvida, eu vou sentir medo para me proteger. Sempre vai ser a via do medo. Aí eu vou te dar um exemplo. Ela funciona 24 horas por dia no seu cérebro inconsciente. Ela funciona em uma velocidade de 20 a 40 milésimos de segundo. Ou seja, ela sente esse ambiente que a gente está aqui agora a 20 a 40 milésimos de segundo. Você divide um segundo em mil. Em 20 a 40 milésimos de segundo, ela vai processar os estímulos desse ambiente e entender ameaça ou não é ameaça. Seguro ou não estou seguro. Preciso fugir ou preciso me atacar para poder sobreviver. Ela está constantemente buscando esse sinal. E o nosso neocórtex, que está aqui conversando comigo, você que está no podcast ou assistindo, funciona a 400 milésimos de segundo. É muito mais lento. Dez vezes mais lento. Então, você, por exemplo, se eu pego um comercial de televisão e eu pisco uma imagem de uma aranha, uma aranha é uma questão de milhões de anos perigoso para o nosso cérebro. Ele reconhece. Aranha, cobra, etc. A sua amígdala, quando os cientistas fazem teste, ela brilha. Se eu pisco uma imagem subliminar de 30 milésimos de segundo a 40, a sua amígdala cerebral vai ver essa aranha. Você que está assistindo o filme, não, porque eu pisquei aquela imagem a 40 milésimos de segundo. Você só veria se eu piscasse ela com 400 milésimos de segundo, mas a sua amígdala viu. Então, a nossa ansiedade maior... Tem um autor fantástico, um médico psiquiatra de Harvard, Serena Invasão Peeling. Ele é um médico hoje em dia, um dos especialistas de medo e ansiedade no planeta. E ele fala sobre isso no livro dele, Life Unlocked. Não sei se tem em português a tradução. Um livro fantástico, Serena Invasão Peeling. E ele explica muito sobre essa questão da amígdala cerebral e como ela escaneia o nosso ambiente 24 horas por dia. Tá bom, Juliana, mas o que ela está buscando? Ela está buscando ameaça. O que são ameaças para uma amígdala cerebral? Som alto. Cheiros fortes. Se eu queimar um papel e você estiver deitado dormindo pesado essa noite, você vai dar um pulo da cama. Quem que estava lá sem descansar 24 horas por dia a sua amígdala cerebral? Você está dormindo lá gostoso na cama, bato palma, você pula da cama. Por quê? Porque em 30 milésimos de segundo você vai pular da cama. Ela consegue ativar toda a sua musculatura, ela coordena toda a sua função endócrina e ela te joga da cama em 40 milésimos de segundo dando um pulo. Tanto que a gente gosta daqueles vídeos de pegadinha é ver a função da amígdala das pessoas. Ou quando você está na rua, você tropeça, você vai se proteger e depois você vai entender o que aconteceu. Se esse teto cair agora, as nossas amígdalas cerebrais em 40 milésimos de segundo vão acionar o corpo todo para a gente se proteger. E nós, neocórtex, só vamos entender que o teto caiu em 400 milésimos de segundo. Sim. Você imagina o seguinte, nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. 80% do nosso cérebro, alguns cientistas dizem, funciona na base da inconsciência, do automático, de milhões de anos. E aqui quem está conversando comigo agora é só o neocórtex, 20%. Então quem manda, na verdade, não é o neocórtex. Quem manda são os 80%. Quando você pensa em gestão de estresse e ansiedade, que falam ser em invasão, Pili, você não pode trabalhar só com o neocórtex. Você tem que trabalhar também com essa parte, entre aspas, que a gente chama de inconsciente, que não tem nada a ver com o inconsciente de Freud, é aquela parte de movimentos automatizados do nosso corpo. Como eu posso, então, criando o supercérebro, através de estímulos, meio que entreter a minha amígdala como estímulos que acalmem essa amígdala. Então quando eu coloco uma música calma, quando eu coloco natureza, ela vai acalmando inconscientemente. Quando eu coloco a pessoa no meio de um trânsito, ativa a amígdala. Quando você vê uma série de terror ou um Game of Thrones, você está ativando a sua amígdala no talo. O que acontece? A ativação de amígdala, ela é acumulatória. Quando você chega num nível muito, muito, muito grande de ativação, você entra em crise do pânico, você precisa, então, de uma medicação para reduzir essa ativação. É como se fosse uma resposta crônica mesmo. Uma coisa foi acontecendo ali. Agora não importa mais se tem o som alto ou não, você já está reagindo daquela forma. E também você pode entrar em surto, crise do pânico, que é muito comum nesse mercado. Muito comum. Porque você vai ter uma ativação de amígdala constante. Então a amígdala vai escanear os ambientes buscando ameaças. E tudo no mundo moderno estressa muito essa amígdala. Pensa que a gente está vivendo em ambientes artificiais nos últimos 500 anos, estruturas. A gente vive no meio do mato. Então isso acalma a amígdala, vamos dizer assim, a natureza, um riacho. Não é à toa hoje que as grandes empresas já têm aquela área de neuroarquitetura. A sede da Google, São Francisco, você vê a natureza, um rio passando por debaixo, uma árvore. Parece que você está naquelas plataformas da Disney, se você for ver os escritórios modernos. Porque eles sabem que acalma a neuroarquitetura, que acalma o cérebro inconsciente. Porque a maior ansiedade que nós temos não está no cérebro consciente. Está no cérebro inconsciente. Só que ele coordena toda a química do seu corpo. E pense que na natureza, são três respostas que a amígdala pode dar. Ou você fica paralisado, para você parecer uma pedra e um bicho não te atacar. Ou você corre como se fosse a última vez da sua vida, talvez seja. Ou você ataca com todas as suas forças. Então quando você tem um chefe, e você está com medo dele mandar você embora, a sua amígdala vai ativar. Mas ela só entende vida ou morte. A amígdala só entende vida ou morte o tempo todo. Não tem as nuances de uma relação corporativa, por exemplo. E aí, como que seu método atua para ajudar a resolver essa equação? Porque você falou, é muito... Gerenciar essa amígdala. Gerenciar essa amígdala. Você entender que o estresse e a ansiedade, eles são os maiores, em níveis crônicos, os maiores vilões e os maiores comedores de performance do planeta. Porque o nosso cérebro tem dois tipos de cérebro. O super cérebro que está com uma amígdala mais calma e mais positivado. E um cérebro mais animal de sobrevivência, que está com medo. O cérebro com medo, ele desliga o neocórtex, ele desliga algumas funções. Porque ele vai te preparar para matar ou fugir. Uma resposta radical, vamos dizer assim. Então, assim, a sua criatividade cai, a sua inteligência associativa. Pensa que a nossa força como ser humano não está no individual de eu lutar ou fugir. Está no grupo, criar estratégias. Você cria estratégias muito mais pobres, quanto mais negativado está o seu cérebro, quanto mais ativado está a sua amígdala. Por exemplo, o Bruno saca super bem no treino, ataca... No caso dele, ele não ataca, mas ele distribui bem as bolas. Por que chega num jogo e o Bruno não rendia? Porque ele estava com uma amígdala super ativada. Muito estressado, o estresse cai, desempenha. Por que você pega um nadador ou, às vezes, um ginasta que ganhou medalha de ouro em todos os mundiais, chega na Olimpíada, que é a maior competição, a competição mais importante para um atleta? Maior visibilidade, né? Por que ele cai de bunda, cai de cara, cai de lado? Falei assim, gente, mas ele sabe fazer. Por que a ansiedade e o estresse, em níveis muito altos, eles são comedores de desempenho. Não só para eles, mas para todos nós. Então, eu falo assim, que a gente está sentado em evolução nos últimos 150 anos. Gigantesca. Mas ainda em cérebros aquecidos, em cérebros nervosos. Você imagina a hora que a gente, como humanidade, entender tudo isso, criar métodos para resfriar as nossas amígdalas de uma forma de massa, em massa, o que a gente não vai ser capaz de criar? A velocidade que a gente vai ter de evolução é gigantesca. Não se compara nem com o que a gente está vendo agora. A gente precisa primeiro entender como o nosso cérebro funciona e dar para ele os insumos que ele precisa para render. Quando você dá para ele, por isso que tem performance aliada com qualidade de vida. Porque quando você constrói um super cérebro que é bom para os negócios, você vai voar também na vida pessoal. Porque você vai acalmar, vai ter menos estresse, menos ansiedade, mais qualidade de relações, mais presente como pai com seus filhos. Então, vai melhorar a sua performance. É o que o Bruno sempre fala. O mesmo cérebro que eu jogo é o cérebro fora de quadra, Thay. Então, se eu positivo esse cérebro e acalmo esse cérebro durante o dia, ele está sendo um Bruno mais legal, mais calmo com os amigos, mais humano com as pessoas. Porque um cérebro positivado, você consegue olhar o lado do outro. Quanto mais o nível de sobrevivência você está, a hora que o bicho pega, você vê as pessoas, às vezes, numa situação de emergência, um incêndio, um teatro. As pessoas se pisoteiam, elas se matam. Porque a questão é ali, minha filha. É, não tem. A Deus dará. É você ou você. Ninguém pensa no outro, no grupo. Muito raro. As pessoas estão com a amígdala ativada, viraram bicho, com a função mode on total do cérebro de sobrevivência a qualquer custo. Se você precisar matar, ok. Você passa por cima de tudo. Então, esse cérebro de sobrevivência, ele é um cérebro que nos trouxe até aqui. Se nós estamos aqui hoje sentados, é porque esse cérebro funcionou. Só que para as demandas do mundo moderno, ele está um pouco defasado. Ele ainda não está atualizado. Ele não atualizou. Agora, vamos combinar uma coisa? Eu não sei se a ciência evolui para isso, mas quando a gente fala de evolução, de estruturação, de estruturação neurológica, a gente fala de milhões de anos, de centenas de milhares de anos. Então, assim, como é que você faz isso? Com a evolução que está tendo nos últimos 150 anos? Por isso que eu falo, a questão é revoltando a conexão da continuidade. Por que eu estou com o Bruno há 10 anos? Por que o que acontece? É que nem exercício físico. Se você constrói um bíceps, você tem ele. Mas eu, às vezes, que eu fico uma semana, duas semanas sem malhar, quando eu volto, eu não consigo mais carregar aquela carga. Eu tenho que voltar, praticamente, para estar casero. Pense que o nosso cérebro, ele tem uma propensão, até tem um cientista, como é o nome do cientista? Rick Hansen, que tem um livro chamado Cérebro de Buda Fantástico. Ele é um cientista. E ele fala sobre como nós temos um cérebro mega focado no negativo e zero focado no positivo. E ele explica por quê. Por que o nosso cérebro é tão apaixonado por negatividade? Ele é negativo. Porque é uma questão de sobrevivência. Você imagina que a nossa tribo faz uma migração dentro da África, sei lá, centenas de milhares de anos atrás. A gente sai daqui, toda vez que você faz migração, é perigoso você conhecer inimigos novos, territórios inóspitos. Você vai perder um pouco da sua tribo nessa viagem. Não tem viagem na Terra antigamente sem perder gente. Sim. Uma coisa ia acontecer de diferente. Mas está numa situação tão ruim aqui que você é obrigado a se locomover. Quando você faz a locomoção, o seu cérebro está focado ali em sobrevivência. Se ele tem um penhasco e cai um membro da sua tribo, se ali você come uma planta tóxica, esse cérebro tem uma capacidade de HD gigantesca. Ele vai lembrar muito desse fato negativo. Mas assim, a gente encontra uma árvore de manga. Manga é muito importante porque é glicose para o cérebro. É importante, mas ela não é vital. A questão de sobrevivência. Então você esquece muito mais rápido da manga. Você vai esquecer onde está a árvore da manga, mas você nunca vai esquecer aquilo. Então você imagina que é um cérebro mega focado em escanear a ameaça, apaixonado por reter a negatividade, uma questão de sobrevivência, e a gente está sentado em cima desse cérebro. É esse cérebro que a gente opera na nossa vida. A gente não pode esquecer disso. Somos animais por natureza. Ô Gil, e aí o que a gente faz no dia a dia? Quem está ouvindo que ainda não tem acesso, talvez, ao seu treinamento, tem ações, talvez, relativamente simples que todo mundo consegue colocar em prática para ajudar a começar a chegar mais perto desse super cérebro? Sim. Eu acho que a primeira coisa é a educação. Entender que isso existe. Esse trabalho, o podcast, por exemplo, entender que isso existe. Eu falo assim, que nós somos também vítimas da falta da informação. Eu vim de uma família que nunca me falou sobre gestão emocional, nem de estresse e ansiedade. Meu pai e minha mãe alienados quanto a isso. Aí eu estudei nas melhores escolas, olha, Getúlio Vargas. Referências. E mesmo assim, nunca ninguém abordou esse assunto comigo. Então, assim, você veja ainda a novidade, né? E sendo que 80% do nosso cérebro é emocional, né? Mas assim, é sobrevivência. E ninguém explicou como funciona esse computador. Vamos dizer assim. Então, acho que trazer um pouco mais de reflexão, educação, falar sobre isso. Por isso que eu vim a podcasts. Porque é uma forma de difundir a informação de que gerir seu estresse e ansiedade é vital caso você queira ter mais performance e mais qualidade de vida. Então, aqui não estou oferecendo uma fórmula para você render mais e se matar mais. Você entende a diferença? É você render mais de uma forma tão inteligente que você vai render mais e viver muito mais. Vai ter muito mais qualidade de vida. Legal, legal. Eu até quero aprofundar depois um pouco mais na parte de meditação. Porque a gente aqui mesmo no 220, eu acho que talvez o ponto mais em comum entre todos os convidados que passam aqui é recomendar a meditação. E, por outro lado, conhecendo várias pessoas que até têm alta performance, mas talvez não estejam ainda no ponto ideal, a gente vê como é difícil, né? As pessoas começam e não continuam. Falam assim, ah, não, eu sou muito agitado para isso. Ah, minha cabeça não para, eu não consigo. Ou até se irritam, né? Tentando. Se irritam tentando. Ou, putz, tem tantos caminhos por qual eu vou, né? Então, eu até quero que a gente aborde um pouquinho isso. Mas, voltando ali no super cérebro, você comentou, né? Que as pessoas têm essa capacidade. Você deu o exemplo do Bruninho. O que acontece quando ele vai jogar? Eu queria tirar uma dúvida com você. Você conhece várias pessoas incríveis. O que você mais identifica, tanto em atletas quanto em executivos, que faz eles serem bem-sucedidos? Tem algum ponto que é incomum, que faz com que eles tenham uma produtividade acima da média? Acho que tem vários pontos em comum, né? Eu sempre falei, eu falei outro dia, fiz uma palestra naquela, no evento Expert, a gente falou sobre o propósito. Acredito que são pessoas que têm muita coragem, muito propósito, muita curiosidade. São pessoas abertas para o novo. Não acho que já sabem tudo, ou que já conheceram tudo. Então, assim, muito humildes e muito interessadas e curiosas, que fazem perguntas, fazer perguntas, ser curioso. Por mais que você ache que você já saiba tudo sobre um assunto, é impossível. E tem sempre alguém fazendo, talvez, de uma forma melhor, mais simples que você. E vale a pena escutar, vamos dizer assim, né? Muito bom. Então, acho que são pessoas abertas. E coragem, coragem. Porque o medo, como a gente falou aqui, faz parte do nosso cérebro. Então, saber criar uma forma de gerenciar esse medo e ir mesmo assim, é o diferencial. Porque o medo, ele realmente paralisa, né? Porque, veja, na natureza, vem um leão. Você tem que se fingir como pedra para o leão passar e não te comer, talvez, né? Ou se não atacar, ou se não correr como você nunca correu na sua vida. Essa é a resposta que o nosso corpo tem o tempo todo. Você vai criar um novo negócio, entrar no novo mercado, levar o seu produto para fora do país, para a Ásia. É tudo novo. Se você não saber gerenciar esse medo dentro de você, ele vai te paralisar como empresário. Ele vai te paralisar. É, que aí entra no outro ponto, que era a minha segunda dúvida, né? Se os pontos do que atrapalha mais a performance são em comum também. Tem a ver com essa ansiedade, com esse medo. O cérebro é universal. Eu gosto muito de falar assim. O cérebro é como música. Uma vez que você entende como o cérebro funciona, ele é assim no japonês, no italiano, no brasileiro. Ele é assim. É a natureza do cérebro, vamos dizer assim. Música também é algo universal. Todo mundo entende. Passa além do circuito de linguagem, vamos dizer assim. Música é universal, melodia, né? E falando um pouquinho sobre ferramentas para a construção do super cérebro, o que as pesquisas têm mostrado é que a meditação... Quando você estuda, por exemplo, o cientista Cilindro Vazão Piri, que fala sobre a minha ansiedade, qual que é a recomendação dele? Meditação. Se você estuda Rick Hansen, que fala sobre felicidade, ele é um dos cientistas que mais estuda felicidade no cérebro humano. Ele é respeitadíssimo. Tem vários livros para leigos, vamos dizer assim, né? Cérebro de Buda e vários outros livros que ele tem. Ele também chega à conclusão de que? Meditação. É como se a meditação fosse uma ginástica cerebral, neural, que produzisse um super cérebro. Em que sentido um super cérebro? Um super cérebro mais compassivo, mais paciente, mais tolerante diante de situações estressantes. Muito mais criativo e genial. Que é o que a gente busca. As funções que sobraram no ser humano hoje em dia, com a automatização das coisas, o campo de trabalho que sobrou, requer desse cérebro ser um super cérebro. É ter ideia, ser ser criativo. Porque se for uma coisa automatizada, manual, tem máquina que faz. Já tem, cada vez mais. Então aquele cérebro emburrecido, que talvez fosse bom para fazer, cérebro estressado, com medo, que fosse bom para fazer atividades mecânicas, eu coloco máquina e só surgem atividades que requerem mais criatividade. Mais uma vez, a importância de você construir um super cérebro, que é contra a natureza dele. Pensa. É muito mais fácil ele ser negativo, é muito mais fácil ele ficar medroso. Se você soltar e não cuidar, estresse e ansiedade em níveis surreais que nós estamos vivendo. Hoje em dia, de acordo com o OMS, Brasil é o país mais ansioso do planeta. Ah, isso eu não sabia do Brasil. Tanto que na minha imersão super cérebro que eu faço nas empresas, como construir um super cérebro que é o dia todo, eu trago alguns psicólogos na primeira parte da manhã só para mostrar dados de ansiedade, estresse, as doenças vasculares, sejam cerebrais ou cardíacas, são as que mais matam no planeta, estão relacionadas a estresse e ansiedade em níveis crônicos e não gerenciáveis. E a gente vai falar com o médico aqui, que ele é especialista em longevidade, e uma das coisas que ele recomendou foi justamente meditação também. E aí até entrando um pouco nisso, né, Gil? A gente estava conversando um pouco antes de começar aqui o episódio. Às vezes a gente fala de meditação e as pessoas pensam naquela coisa, né, muito paz e amor, gratidão, espiritual. A meditação é uma técnica que veio criada dentro da religião, né? Se você estudar a história da meditação, 3 mil anos, quando a gente tem os records, né, que a gente fala de manifestação artística, que a gente consegue então entender o que tinha ali, então uma arte, um pergaminho, a gente vê que a meditação tem 3 mil anos, mas pode ter mais do que isso. E ela vinha dentro de linhas seculares ou de linhas de religião. Sim, muito como parte de um processo maior. Oração, você conversa com Deus, meditação, você entra em contato com Deus. É como se a oração fosse falar com Deus e meditação é você entrar dentro de Deus, vamos dizer assim, né? E com o desenvolvimento de alguns superpoderes de quem entrava em meditação. Então aquele monge que conseguia ser muito mais feliz que os outros, mais capacidade de compaixão, você vê que as religiões, o topo delas, sempre associado com trabalhos sociais, mostrando que talvez cientificamente quem tem acesso a essas técnicas se torne mais compassivo, tem o fortalecimento de uma região no nosso cérebro chamado singular do anterior, que faz com que você veja mais o todo, você sai um pouco do seu. E a meditação, ela fortalece as conexões neurais dessa região. Então não é à toa que quem medita tem uma preocupação natural, uma propensão, de pensar em soluções que beneficiem o todo, a preocupação com o todo. E quanto menos e mais agitado, o terceiro, mais egoísta ele é, vamos dizer assim. E aí, assim, a sua abordagem é muito, apesar de todo esse entendimento e aprofundamento, de de onde veio, como que surgiu, do resultado, você não é uma pessoa que traz isso para a prática ali com o seu cliente da parte espiritual. Eu trago uma técnica mais pura, mais científica, vamos dizer assim. Explica para quem, se alguém está ouvindo podcast e que ainda não sabe, né? Por que que a meditação funciona, cientificamente falando, para ajudar a criar esse super cérebro? A meditação é uma das atividades que mais desativa a amígdala, comparada com qualquer outra ferramenta que você possa ter. Ela realmente acalma. Então, comprovadamente, ela desativa. Ela desativa, assim, em graus muito maiores do que outras ferramentas que eu posso citar. Cientificamente, não sei explicar. Ainda não se sabe. O que acontece é que, na meditação, a gente entra em ondas cerebrais que você requisita, como se tivesse espasmos no cérebro todo de fluxo elétrico, né? Os médicos podem explicar melhor que eu, os neurocientistas. Mas é como se o seu cérebro todo fosse requisitado. Por isso que você tem uma visão do todo, você se acalma e desativa bastante, você se sente segurança, você se torna mais criativo, desativa bastante a amígdala. Tem outras atividades. Contato com a natureza, por exemplo. Você faz exercício. Se você correr num parque, você vai desativar a sua amígdala mais que se você correr numa academia. Música. A música é uma das coisas que também mais desativa a amígdala, porque ela entra pelo tálamo, que processa os ambientes a 30, 40 milésimos de segundo, e vai direto na amígdala. Vamos dizer assim. Tá, como se ela pegasse um atalho e chegasse ali. Um atalho de 30 segundos. Tanto que eu tinha uma dificuldade muito grande de achar músicas que positivassem e acalmassem o cérebro, que durante a pandemia eu criei. E lancei faz duas semanas dois álbuns que estão no Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais. Só digitar o meu nome ou colocar Positivo e Sua Mente são dois álbuns. Tá. A versão lounge e a versão meditação. A gente coloca o link aqui também pro pessoal. A versão meditação e a versão lounge. Ai, Juliana, mas por que a versão meditação? Meditação é pra que você escute aquele som, pode ser em modo contínuo, durante seu sono à noite, ajuda em questão de insônia. Eu uso com as minhas crianças desde quando nasceram. Gestantes pra escutar na barriga, o bebê. São músicas super calmas, sem muitos instrumentos. São boas pra estados mesmo meditativos. Então, durante as minhas meditações com os meus clientes, eu uso esse álbum, Meditação. Porque a meditação, ela faz parte, a música faz parte de processos meditativos. Ajuda muito a desativar a amígdala e preparar a pessoa pra meditação. E o outro álbum, Lounge, é pras pessoas escutarem. Então, hoje em dia, tem analistas financeiros, mercado financeiro, que escutam essa música lounge. Quando você tá trabalhando, tem que fazer um processo criativo de alguma coisa. Em casa, cozinhando. Minhas filhas, quando estão brincando, eu deixo o álbum Lounge contínuo. Porque eu percebo que elas brigam menos, conflitam menos, contam mais calmas. Muda muito. Vou colocar pro meu bebê. Nossa, demais. Super recomendo, inclusive, pra dormir. O lounge é maravilhoso. Legal, legal. Boa, boa. Porque pensa o seguinte, o bebê vai tendo pesadelos. A nossa amígdala não é só ativada com aquilo que ela escaneia em um ambiente. A gente tem um mundo interno de imagens, né? Então, às vezes, se eu penso em cenário negativo, puxa, vou abrir o meu negócio, será que não vai dar certo? Será que essa questão de presidente, agora de mudança de presidente, vai afetar o meu negócio? E eu começo a acordar de madrugada e pensar nos piores cenários. Pensar nos piores cenários ativa a minha amígdala igual se eu visse um leão. Então, você imagina, hoje em dia, o tanto de ativação de amígdala que a gente tem com boletos que chegam e as pessoas não conseguem pagar, fatura de cartão de crédito, aluguel, as pressões do dia a dia. Fora isso, ambientes artificiais do trabalho, em casa, parede, casa, que não é um ambiente de natureza. O tanto que essa amígdala, coitada, está estressada e cansada. E aí, Gil, assim, eu acho que tem esse lado, né? Das pessoas, às vezes, associarem a uma coisa muito espiritual e não quererem entrar nisso, porque quem quer também tem outros aspectos. E tem a dificuldade, vamos falar um pouquinho sobre a dificuldade? É, e eu queria, antes só da gente entrar, porque eu acho que tem várias dificuldades, acho que uma delas é... Tem muitas... Hoje a gente é exposto, talvez, a muitas maneiras de começar, né? Então, tem vários aplicativos de meditação. Então, se você quiser procurar um aplicativo, vai ter vários. Se você for pesquisar sobre os métodos, tem vários, né? Tem Mindfulness, Meditação Transcendental, e essa e aquela. E aí, por onde que a pessoa aqui, né, olhando esse lado aqui mais prático, de cara, eu preciso para eu me centrar mais, para eu conseguir performar melhor, para eu conseguir estar melhor comigo mesmo? Por onde que a pessoa começa? Qual que é um ponto de partida? Eu tenho uma facilidade de trabalhar com as pessoas que mais são desacreditadas. Por exemplo, a Bettina Rocho, que é a sócia da XP, ela chegou para mim e falou assim, Juliano, eu já testei todos esses métodos que você acabou de falar aqui. Não deu certo, meditação não é para mim. Eu falei, B, você me dá uma chance? Vem comigo, que eu vou te ensinar. Qual que é o meu diferencial do meu método de meditação, né? Que eu devo lançar um curso em breve, mais escalonado, para que as pessoas tenham acesso àquilo que os meus mentorados têm. Avisa para a gente quando você não sabe. É um passo a passo. Então, tá, por exemplo, o cérebro, para você pular do estado acordado para a meditação, é gigante à distância. Então, eu passo alguns exercícios para você fazer treinos mentais. Então, por exemplo, o Bruninho. O Bruninho chegou a meditar mesmo comigo, depois de oito meses trabalhando comigo. Teve um passo a passo. Quando você vai devagar, e você cria um método... Então, exemplo, eu passo para os meus atletas todos e clientes, um exercício de você contar respirações. E quem me segue no meu... Eu tenho um canal chamado... O canal do YouTube, que foi um projeto que a gente fez, um projeto social aí, chamado Positivo e Sua Mente. É um canal que eu desenvolvi junto com o Bruno, o Bruninho, na época da pandemia, para a gente dividir um pouco do que a gente estava fazendo com o mundo. Então, tem médicos, psicólogos, que acessam, que vêm, são convidados nesse Positivo e Sua Mente, nesse canal, onde eu falo, e lá eu também falo sobre a questão da conta respiração. Então, você imagina que você está agora conversando comigo, você vai contar dez respirações. Na sua velocidade. Inspira, inspira um, inspira, inspira dois, até chegar no dez. Se perder a conta, porque lembrou alguma coisa do seu bebê, é uma coisa que você tem que falar com a sua babá, você volta para o zero. O meu objetivo é fazer com que você consiga contar dez. Isso trabalhando, conversando, às vezes na academia, de olho aberto. De dez a quinze respirações. Quatro, cinco vezes por dia. Qual que é o meu objetivo? Mostrando um pouco do caminho. Imagina que o seu cérebro vai tentar fazer o devaneio dele, te puxar para uma outra região. Aí você vai puxar de volta, se você perder a conta, e voltar para o zero. Vai puxar de volta. Assim como uma musculatura, você está construindo um caminho neural para o foco. É um exercício de foco, que vai construir uma rede neural para que você consiga ter mais foco. E aí a gente vai evoluindo para aumentar o número de contagem de respirações. Aí nós vamos incluir um exercício de olho fechado depois de alguns meses, onde você vai sentar, escutar uma música, pode ser a minha música, que na época não tinha, mas agora tem, e você vai contar trinta respirações de olho fechado. Fluxo natural. Você não vai contar... Não precisa mudar a respiração, não precisa acender incêndio. Você vai sentar ou sentar no seu sofá, fechar o olho, escutar uma música e contar trinta respirações. Se perder a conta, volta para o zero. Se perder a conta, volta para o zero. Então você vai vendo como no começo é difícil. Hoje, por exemplo, a Betina fala que consegue contar duzentas respirações. Eu falo, B, você já está entrando em estados meditativos. Ela fala, nossa, eu saio anestesiada. Parece que eu estou vendo ambiente de outras cores, a velocidade das coisas diminuiu, eu fico mais criativa, ela tinha problema de insônia, melhorou a insônia dela. Olha o efeito de um exercício tão simples. Então essas contagens de respirações, assim como outros exercícios que eu passo, são pré-meditativos. No dia que você realmente tiver que sentar e fazer uma meditação guiada e tudo mais, ou não, em silêncio, seu cérebro vai estar muito mais preparado. Então a chance de sucesso é quase 100%. Lembrando que a meditação não é recomendada para 100% da população. Isso eu falo também no meu canal. Existe uma parcela da população, os esquizofrênicos, os doentes mentais, que não estão aptos para fazer meditação. Porque a meditação pode, inclusive, intensificar a doença da pessoa. Nossa! Tem pessoas que alucinam, que a mente humana é gigantesca. Mas é uma parcela muito pequena da população. A grande maioria está apta para fazer meditação. E se beneficiar dela, vamos dizer assim. E Gil, você falou também que você pega casos complicados, de pessoas que já tentaram, não conseguiram, ou que não acreditam. O que você vê que mais funciona para a pessoa se manter consistente, mesmo quando ela, às vezes, até não quer mesmo. Talvez um lado dela ali, poxa, eu não estou conseguindo fazer. Será que você não está conseguindo mesmo? Ou você não está colocando esforço suficiente, assim como você tem que levantar para ir para a academia? O que mais ajuda, assim, para a pessoa, de fato, manter o foco e ganhar essa consistência de fazer esses exercícios e tudo mais? Eu acho que quando ela percebe, a melhora. A melhora é que engaja. Então, quando uma Betina consegue ter uma noite de sono completa que ela não tinha antes, ela já teve uma adesão gigantesca a esse exercício. E boa, hein? E ela sabe que quando ela não faz, ela dorme mal. Então, assim, pronto. Bruno, Bruno vai, faz os exercícios comigo. Vai, saca bem, joga bem, dorme bem. Mesmo antes de um campeonato. Trouxemos o ouro em 2016. Estava com quase cinco atletas da seleção que jogou 2016. Estava com eles. Trabalhando três anos antes para prepará-los para a gestão do estresse e ansiedade da amígdala deles no processo de Olimpíada no Rio de Janeiro. Porque, nossa... É gigantesco. Acho que a gente não tem noção, né? Tiago Pereira bateu o Felps. Gestão da amígdala cerebral do Tiago Pereira três meses antes. Ele foi um dos únicos que bateu o Felps na prova 400 médicos. Ele trouxe a prata para o Brasil. Isso é uma história que eu conto também. Bem legal. Então, esse mindset, assim, de estar ali com a cabeça preparada para aquele momento é totalmente treinado. É treinado. Você gerencia a sua amígdala como você quiser. E com isso você gerencia todo o potencial do seu cérebro. Muito legal, muito legal. E aí, assim, se a gente começa a fazer essa questão da contagem das respirações e tal, a gente já começa a ter os primeiros sinais de que está funcionando. Você vai perceber. E como que é essa percepção? Muito real. Porque, às vezes, a pessoa pode quantificar tudo, né? Então, o que começa? Mas o ser humano é muito quantificado. Eu adoro que quantifique. Quantifique em tudo. Quantifique em pesquisa e adoro. Mas eu nunca tive... As pessoas se encantam de ver o resultado de algo tão simples. Em questão de poucos dias, as pessoas vão dar retorno total. E quem quer se aprofundar mais e realmente mergulhar nisso? Até onde chega essa prática que você tem com os clientes, assim, em termos de processo, de duração? Quanto tempo a pessoa fica em meditação, por exemplo? É, ou, tipo, quantas vezes puder... Por exemplo, eu tenho o Gabriel Lopes, empresário do Alok. Ele medita, hoje em dia, 40 minutos. Ele pode melhor do que ninguém. Se vocês quiserem convidá-lo para esse podcast, que eu acho legal, ele trabalha no mundo da música, construiu o Alok, trabalha com outros artistas, ele tem uma visão empresarial super legal. Ah, bacana. Porque o Alok pensa assim, qualquer DJ é uma startup, né? Não existiam DJs antes do Alok, famosos, né? No Brasil. É uma startup. É, nessa proporção. Então, o Gabriel Lopes é um cara que sempre esteve com o Alok. E que vem nesse lugar de criatividade também. Sim, então, hoje em dia, ele é um cara que medita 40 minutos, 50 minutos. Quando ele começou a trabalhar comigo, nunca imaginou que fosse chegar nesse patamar. O Bruno também, meditação de 30 minutos. Mas são estados fantásticos. É muito comum, quando eu estou com meus clientes mentorados, quando a gente chega naquela etapa da meditação mesmo, mais profunda, de 20 minutos, porque eu termino, às vezes, à distância, né? Não estou com eles. Então, eu faço a meditação guiada, vou colocar uma música e vou levar você para o processo de visualização do que é importante na sua vida, né? Porque isso que é uma coisa individualizada, no caso da aplicação dos mentorados, né? E eles me ligam depois. Nossa, o que foi isso? Meu Deus, onde eu fui? O que aconteceu? Que paz é essa? Quero de novo. Assim, a reação é 100% essa. Cara, muito legal. É como se a gente estivesse conhecendo o nosso cérebro em outros aspectos, né? Essa máquina fantástica. Eu acho que é isso. A gente é uma máquina que nos trouxe até aqui pensando em sobrevivência e lutar na natureza. e devemos isso a essa máquina. Estamos aqui graças a ela, os nossos ancestrais, que usaram esse computador apenas para matar e sobreviver, senão a gente não teria chego aqui. Mas agora a gente quer alçar novos voos, né? E a gente está conhecendo um pouco mais como essa máquina funciona para outras áreas, né? É, e o que eu fico pensando, assim, para você, né, que recebe essas pessoas, eu acho que ninguém chega para você assim, Gil, eu quero aprender a meditar. As pessoas chegam, cara. Não, eu quero mais qualidade de vida, mais performance. Eu quero focar mais, né? Eu quero estar, poxa, mais presente com os meus filhos. Eu quero... São meio que os resultados. Eu quero crescer sem perder qualidade de vida. Que é outro ponto, né? Que hoje a gente acha e é vendido, né? Que você precisa ali se matar. E, cara, não é exatamente assim o caminho. Quantos donos de startup que eu conheço que entram às seis da manhã e saem às dez da noite? Ah, exatamente. E vêm atrás de mim reclamando com insônia, falta de qualidade, problema no casamento, ausência com os filhos. Exatamente. Ainda esse modelo de se matar ainda é um modelo, como eu te falei, a gente está sentado em cima de conquistas mundiais de civilização no cérebro se matando. E olha onde a gente chegou. E agora um cérebro criativo. Um cérebro potencializado. Um super cérebro. Pois é. E aí eu acho que os efeitos colaterais delas começarem esse processo com você devem ser muito benéficos. E aí elas falam assim, nossa, tipo, eu tinha que isso tudo porque eu estava lá com os meus 80%, né? Ativados. Ativados. E quando eu consegui acalmar isso, os 20% ali conseguiram brilhar muito mais, né? Vender mais. Vender mais. É o que o Bruno fala hoje em dia. Para ter esse cérebro que ele construiu, ele veio atrás de mim, traz esse super cérebro para a quadra. Mas com o mesmo cérebro, o mesmo que também é o dia a dia, ele se vê muito mais presente. Mesmo durante a pandemia do Covid, ele teve que ficar preso no apartamento na Itália por três meses. Lembra? Do Covid na Itália? Pegou pesado. Foi, foi, foi. Ele podia sair na rua. Ele ganhava um voucher com o vale-mercado do horário que ele podia sair na rua. Se a polícia pegasse ele e andava de volta para casa, se ele não tivesse aquele vale que era o seu dia de sair na rua. E ele conseguiu se manter tranquilo, positivo, mesmo trancafiado, porque ele tinha técnicas e ferramentas. Foi aí que foi a ideia. Puxa, vamos dividir isso com o mundo? Vamos criar um canal positivo à sua mente no canal no YouTube? E foi aí que a gente começou a pensar, né? Para conseguir levar para mais pessoas. Agora eu vou tentar criar esse curso online de meditação para as pessoas, onde dividir essa técnica e passar esse método passo a passo para que as pessoas consigam, sem a minha presença física ali num vídeo, chegar em estado de meditação, mesmo essas pessoas que têm muita dificuldade de meditar. É o meu objetivo com esse curso. Muito legal. E Gil, só mudando aqui um pouquinho, falando em saúde mental de forma mais ampla, assim, eu acho que eu vi alguma entrevista sua você falando também da importância da terapia, que às vezes olhar o passado é fundamental para entender o presente. Por que que a terapia... A gente ainda não teve nenhum psicólogo, terapeuta aqui no nosso programa. Por que que isso é importante? Quando você estuda o cérebro e as amígdalas cerebrais, pensei que eu sou um cara agora especialista em amígdalas, tá vendo, né? A meditação mudou até o tema. Mas o supercérebro tem a ver com isso, né? Quando a gente fala de cérebro. É, não, acho que tá tudo conectado. Tudo conectado. Pense o seguinte, o nosso cérebro, seu bebê está com quanta idade? Qual a idade? Ele agora está com 10 meses. Então, o nosso cérebro de 0 a 5 anos, você tem uma ideia, alguns animais nascem com o cérebro já formado, então sai do ovo ali e continua com aquele volume de cérebro. Nós nascemos com meio quilo de cérebro. E depois de alguns anos, a gente está com um quilo e meio de cérebro. Qualquer animal, cientificamente, que tem uma evolução cerebral pós-nascimento, significa o quê? Que ele é um animal sociável. Ele vai precisar, então, moldar o cérebro de acordo com as relações que ele tiver. Por quê? O forte daquela espécie, a inteligência daquela espécie, não é nas garras e tudo mais, mas sim na interação de grupo. É o grupo que faz ele crescer. Então, você imagina que o seu bebê, ele vai ter um desenvolvimento cerebral aí de um quilo e meio de cérebro. Quase dois terços do cérebro do seu bebê vão estar formatados em cinco anos. E aquilo que eu falei de camadas de cebola, elas estão sedimentando. De acordo com os estímulos que o seu bebê está pegando no ambiente. Numa velocidade de 30 milésimos de segundo, numa velocidade de 400 milésimos de segundo. Muito mais nas de 400 milésimos de segundo. Então, o que as pesquisas mostram? Que os estímulos externos são essenciais na formatação desse cérebro inconsciente. Ele é formatado nessa pequena infância, vamos dizer assim, de zero a cinco anos, seis anos, sete anos. Depois o cérebro não evoluiu. Ele continua evoluindo, mas muito pouco, mas o pico está aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Ou está sobre o passado? Os estímulos que a gente tem na pequena infância vão mudar, inclusive, a reação dessas amígdalas cerebrais. O que as pesquisas mostram é, se eu nasci numa tribo violenta, eu vou ter uma amígdala muito mais sensível ao estresse. Ela vai ser mega especialista em leis sinais e vai ativar muito porque eu tenho que fugir de um membro mais agressivo que pode me matar. Tem tribos que são assim, tem famílias que são mais agressivas. Você está nascendo no âmbito de pai alcoólatra. Você tem que saber ler aquele ambiente do seu pai chegando para você se esconder, você não se expor tanto, o que pode significar a perda da sua vida. Você imagina isso há milhares de anos, como é que é. Então, o que acontece? Crianças que nascem em lares mais desfuncionais, mais tóxicos, mais desorganizados, mais agressivos, se eu bater palma aqui, quando você estiver dormindo, você vai assustar muito mais. Então, a ativação de amígdala não tem a ver com estímulo, tem a ver com o histórico daquela pessoa. Por isso que uma situação pode ser estressante para você, pode ser enlouquecedora esse síndrome do pânico para outra e pode ser nada para outra. O que eu vejo também, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não tive um pai alcoólatra, eu não tive uma família agressiva, mas pela forma que você explicou que o cérebro funciona, qualquer tipo de estímulo pode ter resultado. Você pode ter três filhos e você fala alto e para um foi um trauma. Ué, por que para o outro não foi? Exato. Porque cada um vai reagir de uma forma. Quando você olha o seu passado, eu tenho um livro fantástico para quem quer crescer, as pessoas devem querer crescer aqui. Com certeza, esse é o objetivo aqui. Então, o livro mais importante, inclusive indiquei nas minhas mídias sociais, lá no meu Instagram, Bailarina de Auschwitz. É uma mulher sobrevivente de Auschwitz, junto com a irmã dela, que era bailarina antes de entrar no campo de concentração. Ela é uma psicóloga de quase 96, 97, 98 anos. Eu acho que a Oprah está transformando a história dela em um filme. Olha que legal. E a mulher é viva. Ela é PHD psicóloga. E ela vai mostrar esse resgate. Ela tentou viver esquecendo que ela esteve em Auschwitz. E como é que funciona essa fórmula de viver sem olhar para o passado? Todos nós temos coisas para olhar no nosso passado. Ainda mais no passado que a gente sabe que não foi de pais que falavam sobre gestão de estresse e ansiedade, os lares mais amorosos e perfeitos. Mesmo de pessoas ricas e abastadas, às vezes, não tinha ambiente mega acolhedor, mega presente, tudo mais. Não quer dizer dinheiro, não tem nada a ver com o acolhimento ali na pequena infância. Então, eu sempre sugiro para as pessoas façam terapia. Terapia, ela é um dos alicerces dentro de um guarda-chuva de saúde mental essencial. Psiquiatra, gestão, por exemplo, de grau de ansiedade crônica. Tem pessoas que estão com grau de crise do pânico que é entrar com droga para a desativação desse cérebro. Primeiro cuidar disso. E depois do ponto de vista terapêutico. Só que, ah, eu faço terapia, tomo tarja preta, minha saúde mental está em dia. Não, não está em dia. Hoje, os bons psicólogos sabem que o guarda-chuva de saúde mental e emocional é gigantesco. Então, ele envolve isso. Eu falo nas empresas que eu vou. Não é só o bolso da terapia, é um bom médico, você precisa de uma outra série de coisas. Meditação é um carro-chefe hoje de saúde mental e emocional. Não tem como você falar de saúde mental sem falar em meditação. Você precisa, por exemplo, de exercício físico. Hoje em dia, a OMS fala cinco a seis horas por dia por semana. Então, se eu não fizer exercício físico, eu vou estar perdendo saúde mental e emocional dali. E eu não vou conseguir repor com outras coisas, com remedinho, com só terapia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É uma coisa de e, 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 e não ou. Então, assim, ah, eu faço terapia, acompanhamento psiquiátrico. Você não está acordando da saúde mental e emocional como um todo. Outra coisa muito importante é o sono. Tanto que na minha imersão, que eu falo de construção do super cérebro, eu tenho que trazer alguns profissionais para mostrar para a pessoa que está ali o guarda-chuva que é saúde mental e emocional. Vou falar de meditação, vou falar de técnicas de positivação de mente, vou falar de terapia, vou falar dos psiquiatras, mas também vou falar do sono. Porque o sono é muito importante. O sono, ele é um, inclusive, um bom balizador de início de doenças mentais e emocionais instaladas hoje em dia dentro da psicologia, da psiquiatria também. Distúrbios de sono. Acordar no meio da madrugada e não conseguir dormir de novo com uma certa frequência. Dormir cinco horas por noite não é saudável. É, e a gente vê, às vezes, as pessoas comemorando isso, né? Falando, não, porque eu durmo, e eu fico bem. Ou marcar uma live às cinco horas da manhã, sabe? Não é o tipo de coisa que é aquele negócio, né? Se matar para crescer e não vale a pena. E aí, Gil, eu sei que você também faz consultoria para empresas, né? Faz treinamentos internos e depois monta um programa. O que você vê mais de erro comum, assim? Porque hoje... Nas empresas? Nas empresas. Porque as empresas se colocam muito como cada vez mais olhando para o bem-estar, né? Eu trabalhei na IBM um período, foi a única grande corporação assim que eu trabalhei e tinha curso de mindfulness e tinha sala com ambiente adequado para a gente poder praticar e tudo mais. Mas, assim, eu vejo muito também no mercado de startup de outras empresas muitas coisas legais, então, a mesa de ping-pong, a comida, não sei o quê. Mas, com certeza ali, você que tem essa experiência deve conseguir enxergar o que as empresas tentam fazer ali e ainda está saindo, sabe? Meio torto, que falta entender mesmo e cuidar. Eu tenho contato com várias empresas grandes, não são empresas pequenas, não. E se eu entro com o pessoal responsável por gente ou até o próprio dono dessas grandes empresas, grandes acionistas, eu percebo o seguinte, a minha bisavó, eu falo sempre, comparo com essa história, minha bisavó, ela faleceu com 96 anos. Quando a gente falava sobre alimentação saudável, ela não entendia, porque ela foi criada na base do bacon, não sabia o que era colesterol, ela não sabia o que era proteína, ela não sabia aquilo que era carboidrato. Hoje em dia, acho que a maioria das pessoas sabe o que é proteína, carboidrato e gordura, não é? Mas isso não era normal há 30 anos. Não era normal. Então, quando você falava para a minha bisavó, você precisa ter uma alimentação mais saudável, ela ia ficar meio confusa. Para onde que eu vou? O que eu faço? Quando a gente fala hoje, você precisa ter mais qualidade de vida, você precisa ter mais saúde mental e emocional, as pessoas ficam confusas. Não existe uma confusão? O que é qualidade? Qual é o plano de ação? Para onde eu vou? Para onde eu começo? Então, é uma terapia, mas só terapia, já te falei que não vai funcionar. Então, as pessoas ficam muito confusas e eu percebo que nas empresas existe isso. Então, quando eu chego em uma empresa hoje em dia, eu vejo que empresas mais ricas, elas estão bolsa-terapia, bolsa-academia, ginástica, porque elas sabem que exercício é bom. Inclusive, tem programa de sono, mas elas reclamam assim, Juliana, eu tenho uma baixa adesão. O pessoal não está nem aí, o pessoal não usa. Mas eu falo assim, olha o seguinte, a gente tem que partir do princípio. Vocês estão avançando casas. A gente está na etapa ainda de educar sobre saúde mental e emocional. Não adianta você lançar e dar um benefício de uma terapia de 400 reais a sessão para todos os funcionários e 1% usar. Porque você não mostrou para eles o porquê, é importante. Como você pode usar uma terapia a seu favor? Quais são os tipos de linhas de terapia? Como escolher um terapeuta? Como levar um processo de terapia? Como isso pode ser benéfico para o seu trabalho? Ninguém falou. Você foi lá e jogou uma bolsa-terapia. Bolsa-academia, mas falou sobre os impactos que tem? Ah, mas foi separado um tempo do funcionário? Da mesma forma que você dá uma importância para lançar um produto, uma imersão de marketing? Você fez uma imersão? Acho que é isso. Trabalhe 14 horas por dia e ainda faça no seu tempo livre a academia, a terapia e tudo mais. Então, assim, outra coisa, jornada de 14 horas é científico. As pessoas estão super burras, emburrecidas. Por isso estão tendo que trabalhar 14 horas. Todos os meus clientes começam a trabalhar comigo, meus empresários começam a flexibilizar o horário de entrada de funcionário, às vezes um dia de semana fica off e produz muito mais, porque a produtividade, ainda mais em níveis, como a gente está falando aqui, de gerências e criatividades e soluções, o cérebro emburrecido ele vai produzir, vai produzir, lógico que vai produzir. Até os escravos produziam sob ameaça de morte, quem que não vai produzir? Mas é uma produção emburrecida, não é uma produção criativa. Você não vai ter grandes saltos, vamos dizer assim. Quanto mais privação de sono, qualidade, você está com péssimo material cerebral ali da sua empresa, se a jornada é 14 horas por dia, inclusive a sua das 6 às 10. Desculpa, não está funcionando. Sim. E aí, então... E se você está crescendo mais que seus concorrentes, você está se matando mais, mas, poxa vida, será que esse é o caminho? Será que não tem uma forma que você quer ser... É, que custa, até quando você consegue ter esse diferencial. E aí, por outro lado, então, as empresas que, para a gente encerrar aqui, as empresas que você vê que estão indo melhor, qual é o conjunto de políticas que você entende hoje? E claro que cada empresa é uma empresa, mas o que que... Multidisciplinares. E trabalhar com conscientização. Então, você tem que... Essa parte de educar também no time, a respeito da importância... Educação. Educação, você sempre tem que comunicar e engajar. Então, assim, comunicação ou proporcionar uma ferramenta sem engajamento não tem como. Você sabe, a gente trabalha com mídias sociais, você não tem engajamento, o que adianta você ter um milhão de seguidores sem engajamento, não é? O que adianta você ter uma bolsa terapia, uma bolsa academia e ninguém usar? Você não está tendo engajamento. Para ter engajamento, tem que envolver liderança, tem que envolver educação, criar programas divertidos que façam esse engajamento com os funcionários. E aí, sim, você já tem aquela base e aproveitamento das ferramentas que você tem. Ferramentas sem engajamento não são úteis, né? É, e falar sobre, dar exemplo, né? Tem uma startup que eu estou apoiando, que é a Cumbuca, e o CEO, o fundador, ele coloca na agenda dele, aberta para todo mundo ver, tem lá o horário, de 11h30, meio de meia, terapia. Então, quando as outras pessoas olham que, poxa, ele está fazendo, ele separou a janela, cara, eu também tenho isso, pode ser importante para mim, né? Quando eu faço a imersão, eu dou uma palestra de supercebo de uma hora e às vezes encanta a empresa, a empresa fala assim, eu quero isso para a minha empresa no dia a dia, ok? Aí eu faço a minha imersão, que às vezes tem um dia, dois dias, três dias. Como é que eu pensei essa imersão? É trazer esse guarda-chuva. Então, os psicólogos de manhã comigo vão mostrar o raio-x da ansiedade. Desculpa, Gil, só para eu entender, essa imersão, quem participa normalmente são os gerentes, os diretores, ou é a empresa como um todo? Depende. A empresa que vai definir, vamos dizer assim. Mas vai ser uma imersão onde ela vai ter um conteúdo sobre o que é supercérebro, de onde vem. Então, os psicólogos vão mostrar a ansiedade, como funciona o nosso cérebro. Aí eu penso assim, sempre a parte da manhã é mostrar o problema. Porque a gente também tem que mostrar, às vezes, um problema que a gente não está nem inconsciente. Como o nosso cérebro funciona, acabei de falar aqui, inconsciente, você não tem ideia. Aí vai almoçar, as pessoas vão estar com aquela vontade. E aí, eu quero positivar o meu cérebro. O que eu faço? Aí eu entro com a parte pática, trago o médico do sono para mostrar a importância do sono. O roncar é uma doença, roncar não é fofo. Ai, meu avô ronca, meu bebê ronca. com maiores índices de suicídio, diabetes, uma série de coisas seríssimas. Então, roncar já é um sinal de doença, busque o médico. E tem outros sinais que não necessariamente envolvem roncar, de apneia, obstrutiva e tudo mais. Então, esse médico do sono vai falar, olha, prestem atenção nisso. Aí eu trago um atleta, meu. Então, às vezes, eu convido o Thiago Pereira ou o Bruno à distância, que vai trazer um pouco do que é o dia a dia dele usar aquelas ferramentas para cuidar da saúde mental e emocional dele em todos os aspectos. Como é que foi para ele viver o mundo real de uma extrema competição, aplicando essa ferramenta? Porque ela não é uma ferramenta que vai te alienar. Eu não estou convidando você para criar um supercérebro dentro de um monastério, no topo de uma montanha, onde você larga tudo, seu filho, seu bebê, seu marido vai lá descobrir alguma técnica. Eu estou ensinando você aqui imerso nesse mundo caótico que é o nosso mundo das pressões, do dia a dia. Então, acho que esse é um diferencial também. Então, naquele, como eu falasse de engajar, né? Então, as pessoas vão ver alguém que aplicou. Eu coloco todos os elementos ali. Resultado prático. Resultado prático. Para ter um engajamento. Eu quero, quem fez, vamos lá, qual é o próximo passo? Acho que eu sempre tento trazer esse lado prático também do dia a dia, né? Gil, super obrigada. Isso foi um prazer. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, ou ficar, né, depois... Digita meu nome, tem meus álbuns no Spotify, no Disney. Juliano Milan. Tem canal de YouTube, Positiva Sua Mente. Instagram, LinkedIn, Facebook. Perfeito. Estou em todo o seu lugar. Então, tá bom. Super obrigada, viu? Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.